Corinthians, né? A gente ouviu trechos aí da entrevista coletiva do Tite, técnico do Corinthians, e o Brusola vai falar com a gente o que aconteceu demais no treino, o que a gente perdeu da entrevista coletiva, e o Brusola vai contar pra gente. A gente perdeu muita coisa, Brusola? Boa noite. Boa noite, Ale. Interessante. Gostei da humildade, do acréscimo de humildade também, pelo fato de você... É raro, né? É fato raro, né? É isso mesmo. Bom, pela entrevista coletiva que a gente conseguiu mostrar ao vivo, deu pra ver que as perguntas eram muito em relação à parte física, né? Inclusive, eu fui um dos repórteres que perguntou isso, até porque uma das dúvidas dos jornalistas era em relação a esse desgaste do Corinthians, já que houve uma mescla de jogadores no Paulista. O Corinthians não usou os titulares o tempo todo nas 15 primeiras rodadas do Paulista e depois na fase final, né? Então, o Tite deixou claro que, na verdade, teve a pré-libertadores com o Cicaldas, que acabou dificultando um pouco essa parte física, o time teve que se preparar antes da hora, e depois aquela reta final com o Ponte Preta, Palmeiras, São Lourenço, São Paulo, pela Libertadores acabou deixando encavalada aí essa preparação física, mas o time agora descansou. As informações objetivas, a gente sabe, o Corinthians volta a jogar nessa quarta-feira depois de 14 dias, é jogo de ida na Copa Libertadores pelas oitavas de final, o Corinthians fez a segunda melhor campanha entre os primeiros colocados, vai pegar a sétima melhor campanha entre os segundos colocados, ou seja, o Guarani do Paraguai. O time viaja daqui a pouco pra lá, mais precisamente, vão sair do CT entre 8 e 9 horas, vão chegar na madrugada, e terça-feira vai ter o treino de reconhecimento do gramado lá no estádio em Assunção, na capital do Paraguai. Pois bem, diz Falques, Emerson Sheik e Mendoza, que foram expulsos contra o São Paulo na última partida do time pela Libertadores, e Luciano foi o escolhido pelo Tite. Ele já veio treinando bem na semana passada, por isso o técnico veio até aqui e não fez mistério na escalação, ele vai jogar ao lado do Guerreiro, que volta depois de um mês. O Guerreiro jogou pela última vez, pelo Corinthians, no dia 5 de abril, foi no Clássico contra o Santos. Logo depois disso, ele contraiu o Dengue e desfocou a equipe desde então. Ou seja, é um ataque diferente em relação ao que o Corinthians colocou em campo no começo do ano, porque o Luciano em nenhum momento foi o parceiro do Guerreiro, e ainda tem essa novidade, não é uma novidade bombástica, mas para o torcedor do Corinthians, que sabe da importância do Guerreiro, ele está confirmadíssimo, depois de recuperado, de ter contraído o Dengue, vai jogar e está muito bem fisicamente, segundo o técnico Tite. Ou seja, o corintiano pode ficar mais tranquilo, vai ter o seu matador de volta, como o torcedor gosta de falar, a diferença é que um companheiro diferente, o Luciano, ao lado dele. Certo, Alê? Obrigado, Filipe Brizola, muito obrigado pelas informações de um gigante repórter.